Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta terça-feira, 29 de agosto. Crise no setor leiteiro repercute na Expo Inter e põe em risco a produção gaúcha. Modernização e inovação no agronegócio dominam os debates na feira e são apontados como a principal ferramenta para o futuro do campo. No agosto dourado, campanhas estimulam o aleitamento materno e a doação para os bancos de leite humano. A importância do empreendedorismo para fomentar negócios e movimentar a economia das periferias. O agosto é dourado, mas a campanha pelo aleitamento materno é constante. Um alimento essencial para todos os bebês, mas especialmente para os recém-nascidos que estão em UTIs. Pois os bancos de leite humano da capital precisam de mais doadoras e incentivam esse gesto de amor e responsabilidade. Ao entrar pela porta, a Úrsula dá uma paradinha no trabalho para nutrir a filha Alice enquanto ela está longe dela. É no banco de leite humano do Hospital de Clínicas que ela e outras funcionárias, além de alunas e mamães de bebês internados, têm um local preparado para tirar o leite materno. É desafiador. Essa responsabilidade, esse comprometimento que tu tem que ter, essa disponibilidade também, né? Ao mesmo tempo, assim, como tu te sente sabendo que tu está conseguindo fazer isso pela tua filha? É realizada. Me sinto realizada. Lembrando de todas as dificuldades, mesmo com conhecimento que é difícil, é desafiador diariamente, mas saber que isso foi possível e que ainda está sendo possível, ela está com 1,13, eu ainda estou fazendo isso, eu me sinto muito... é realizada, é a palavra. Neste ano, o agosto dourado foca exatamente na proteção das mães para que voltem ao trabalho e continuem amamentando os filhos. O Banco de Leite do Clínicas orienta as puérperas ainda na internação obstétrica. Já é uma coisa, assim, da enfermagem, da nutrição, da gente fazer uma... a gente fala em anamnese, perguntar se ela vai ter que voltar a trabalhar logo, né? A gente tem um folder que a gente distribui para as mulheres que amamentam e trabalham, né? Que é para fazer essa prevenção. A gente ensina elas a estocarem o leite dentro... no domicílio, assim, né? Para o familiar que puder administrar de copinho, que a gente orienta, ou até levar para a creche. O nosso sonho é que todo local de trabalho tivesse uma sala de aleitamento, que não é só amamentar, né? É para tirar o leite, para esgotar e para ela poder levar para casa. Hoje, a demanda para atender principalmente a neonatologia do hospital seria de 320 litros de leite materno por mês. Nessa sala de dispensa, análise e pasteurização de leite, a capacidade é para 60 litros. Por isso, o hospital tem projeto para ampliar o banco de leite e poder começar a receber doações de fora do hospital. A gente espera ter novidades logo, né? Para poder abraçar e acolher essas mães externas. E também, principalmente, para a gente poder ajudar esses bebezinhos que estão aqui precisando. Muitas vezes as mães estão em casa e pensam, não, é só um pouquinho, é 50 ml, é 100 ml. Nossa, faz total diferença. Porque quando esses bebezinhos que estão aqui, o estômago é o tamanho de uma azeitona, né? Então, o quanto esse 1 ml pode trazer de benefícios para esse bebê que está aqui. Quem já recebe e precisa diariamente de doações é o Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Com muitos casos graves de bebês prematuros, a equipe acolhe e ajuda as mães para que consigam tirar o próprio leite para os filhos. Mas nem sempre elas produzem o suficiente. Daí, entra a rede, onde qualquer mãe amamentando que tenha leite excedente pode encaminhar a doação. Esse leite chega até o Banco de Leite, ele passa por vários processos, passa por um processo de pasteurização, amostras vão para o laboratório para depois ele ser liberado. Mas a partir do momento que esse leite, dessa doadora, é liberado, ele pasteurizado dura seis meses. O leite pasteurizado, mas principalmente o leite materno da mãe para o próprio bebê, salva a vida. O que eu quero dizer com salva a vida? Diminui os dias de internação hospitalar desse bebê. O bebê da UTI de neonatologia, ele tem predisposição a ter enterocolite necrosante, diminui o número de episódios ou não faz com que a criança não tenha enterocolite. protege, dá mais imunidade, auxilia na formação neurológica desse bebê e principalmente na imunidade. Então, o leite materno, ele é insubstituível. O leite da mãe para o próprio bebê ou de uma doadora vai fazer toda a diferença para esse bebê, não só para a vida atual, para agora, mas para o resto da vida. Pois é, né? Realmente é um benefício para o resto da vida. E quando deixa o leite materno, a maioria das crianças recebe o leite de vaca, que é um alimento que está no nosso dia a dia. Por isso, a crise na pecuária leiteira do Estado preocupa e hoje foi assunto na Expo Inter. O setor sofre com os custos de produção e o baixo preço pago pela indústria. O governo federal anunciou medidas para estimular a cadeia produtiva, mas os pecuaristas dizem que os recursos são insuficientes. No centro do pavilhão do gado leiteiro, na Expo Inter, uma faixa preta de protesto alerta. Estão matando os produtores de leite. Será difícil recuperar o setor. A cada dez produtores leiteiros gaúchos, sete deixaram atividade nos últimos dez anos. O número total de produtores caiu de 100 mil para 30 mil, segundo dados da Emater e da FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. O preço do leite é uma das principais dificuldades apontadas pelos produtores. Muitos dizem operar no prejuízo, porque os custos superam o valor pago por litro na indústria. Gelson tem uma propriedade em Catuípe, no noroeste gaúcho, e diz que ainda mantém uma pequena margem de lucro, mas está preocupado. Nos últimos quatro meses, cada mês tem uma queda. Vem caindo, vem caindo, vem caindo. E a região que a gente produz sofreu dois anos com a estiagem, né? Então, isso aumentou os custos de produção. Tu não consegue produzir tudo na propriedade, então o custo está se tornando cada dia maior e o preço baixando. Então, não fecha a conta. A Gadolando, a Associação dos Criadores de Gado Holandês, avalia que o principal problema é a importação de leite mais barato vindo do Mercosul, principalmente do Uruguai e da Argentina. O diretor financeiro reclama do que chama de livre comércio parcial do bloco, porque não garante aos produtores as mesmas condições de competição. O custo Brasil que é inigualável, tudo aqui é sobretaxado, os nossos insumos são extremamente altos, o custo deles. O leite está vindo competir conosco e nós não temos condições de taxar ele por regras estabelecidas, mas nós também gostaríamos de trazer para cá, por exemplo, nas mesmas condições, os insumos que tem lá, que estão graças à moeda deles, eles também chegariam para nós a um valor muito menor. Mas isso não é possível, isso não está permitido. No início do mês, o governo federal anunciou medidas para apoiar e fortalecer o setor leiteiro, como o aumento do imposto na importação de alguns produtos lácteos e a liberação de recursos da Companhia Nacional de Abastecimento. R$ 100 milhões devem ser destinados pela Conab para a compra de leite em pó de agricultores familiares e outros R$ 100 milhões estão em análise pelo Ministério do Planejamento. Em breve, nos próximos dias, nós vamos lançar então o chamado para o credenciamento, onde a gente vai começar a receber as ofertas. Quem tem o leite em pó para oferecer, obviamente a gente permite que pode ser contratado esse serviço de uma cooperativa familiar com uma indústria para fazer, enfim, o processamento. A gente compra o produto leite em pó das cooperativas, as associações da agricultura familiar, faz o pagamento e esse produto também tem uma outra finalidade muito importante que entra na rede de assistência social. O anúncio não contentou o setor. São irrelevantes, totalmente irrelevantes. Foi um movimento, ao nosso entender, do governo para dizer fizemos alguma coisa, quando de fato isso atuou sobre 6 ou 7% dos produtos que entram no Brasil. A Conab também diz que investiga denúncias de adulteração do leite. Estamos acompanhando denúncias que estão chegando também ao Ministério da Agricultura, como por exemplo a reidatação do leite, que é uma prática que não é permitida, seja trazer o leite em pó é permitido, mas não pode dissolvê-lo aqui, porque tu renova a data de validade e compete com os nossos produtores de uma forma desleal. Então práticas que têm chegado ao Ministério da Agricultura, ao governo federal, nós estamos acompanhando com muita atenção. Nós queremos saber se esse leite que está vindo, que é muito acima do que eles produzem, estava estocado há tanto tempo lá, e se estava estocado em que condições de validade ele chegou. E quando ele está sendo reidratado aqui, que é outra coisa que nós questionamos, ele está recebendo que data de validade? O governo do estado acompanha a crise e diz que está atento às medidas. Estamos buscando, junto ao governo federal, interagir sobre o tema. Precisamos que o governo federal também auxilie, especialmente com relação à política de importação do leite, que tem desequilibrado a nossa cadeia interna, e estamos dentro do governo do estado buscando novas alternativas para absorver o produto que está sendo hoje excedente aqui no estado. E a gente segue falando de Expo Inter. Um dos assuntos mais debatidos neste ano, na feira, é a inovação no agro. Uma frente de modernização tem sido a biotecnologia, com técnicas que vão do tratamento do solo até o aumento da produtividade. E quem fala mais sobre esse assunto conosco é o diretor de Ambientes de Inovação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia aqui do estado, o Everaldo Daronco, que se conecta conosco agora. Diretor, já dá para a gente dizer que a inovação está em todos os setores do nosso agronegócio. Quais são os desafios hoje que são experimentados nesse setor específico, nessa questão específica da inovação? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado, 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 Fernanda. Obrigado aí ao convite da Redação TVE. Prazer estar com vocês aqui falando um pouquinho da inovação, da ciência, da tecnologia, que realmente perfaça todos os nossos setores do agronegócio e é extremamente importante. estávamos vendo agora anteriormente na entrevista, a reportagem da cadeia do leite e muitas outras cadeias e, na verdade, muitas das questões que podem contribuir e devem contribuir realmente dentro do agronegócio é agregação de valor no sentido de trazer mais tecnologia, colocar mais tecnologia dentro, tanto para dentro da porteira, para fora da porteira, na indústria. Então, é isso que a gente está debatendo, é isso que a gente está trabalhando de forma muito integrada com outras secretarias também, entendendo que o setor do agro é um dos setores estratégicos para nós. O Rio Grande do Sul é movido pelo agronegócio. Então, a gente entende isso e estamos trazendo esse debate, buscando integrar vários atores para esse debate para que a gente possa realmente chegar em soluções para esses desafios que são, como tu fala, são extremamente relevantes para nós, dentro do nosso agro, da agregação de valor dos nossos produtos. A gente tem que entender também que a gente possa e pode fazer melhor com o uso das tecnologias, da ciência. Um desafio gigantesco que a gente tem e a gente passa isso por todo ano, a questão da deficiência hídrica, a questão da estiagem, como já foi falado. Esse aspecto do clima, né, diretor, que nos impacta muito na economia e em vários setores. Então, a inovação, com certeza, é um ponto que vai nos ajudar a superar isso. Com certeza. E a gente tem criado um ambiente muito forte para isso. Nós, como Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, que trabalhamos nesse ecossistema do conhecimento, está sendo gerado muita coisa. Então, o que nós temos que fazer? É fazer esse transbordamento, realmente, sair um pouquinho dos laboratórios e sair do laboratório e entrar para a cadeia produtiva. Então, a gente está trabalhando forte nisso. Hoje mesmo, eu estou direto aqui da Expo Inter, hoje pela manhã a gente lançou um centro de inteligência do agronegócio que busca justamente isso, né? Agregar valor a toda essa cadeia e trazer o pessoal para aqueles debates que realmente são importantes agora, nesse momento do nosso Estado. Tanto da eficiência produtiva, quanto da transição energética, essa questão da irrigação. Então, a gente vai trabalhar de forma muito forte nisso e colocar o nosso grande esforço, não só de uma secretaria, na verdade, porque a gente trabalha, isso é um assunto transversal, em várias secretarias de Estado, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quer dizer, a gente começa a agregar, né? Secretaria do Turismo, as entidades todas que estão envolvidas nesse processo, a gente começa a agregar e trazer esse pessoal para dentro, para um debate que a gente possa ter uma visão mais compartilhada, digamos assim, dos problemas e como que a gente pode atacar isso e realmente desenvolver o nosso Rio Grande do Sul. E, diretor, a gente sabe que aí na Expo Inter, né? Foi criada justamente um espaço particular para inovação, como o senhor vinha falando, né? Onde ocorrem os debates. E também foi anunciado um edital, né? Nova Agro e também um programa para apoiar ações em vários ecossistemas de territórios diferentes aqui do Estado. São medidas que vão, como o senhor vinha falando, assim, aliar a pesquisa com características regionais, por exemplo. O que a gente pode esperar? É um investimento em pesquisa, mas que vai ter ações práticas. É, é o que a gente chama aqui da pesquisa aplicada, né? Onde a gente quer colocar o Inova Agro, por exemplo, que é esse edital que a gente lançou ontem aqui, até foi o governador Eduardo Leite fez o lançamento dele, com 2,5 milhões de reais colocados dentro do sistema de inovação, ciência e tecnologia, sempre tentando agregar as ICTs, né? As instituições de ciência e tecnologia, junto com a cadeia produtiva. Então, são projetos realmente práticos, né? Que vão atuar dentro das áreas estratégicas que a gente entende que hoje nós precisamos de soluções para esse momento. E também, né? Como tu fala, a gente tem um programa Inova RS, que divide o Rio Grande do Sul nessas oito regiões, também trabalhando, né? Com outro edital que vai selecionar gestores de inovação que vão trabalhar com as startups, que daí é o app sistema das startups, buscando soluções específicas para a nossa área do agronegócio. Quer dizer, né? Estamos tentando fazer. E tudo isso são ações que já fazem parte, né? Desse centro de inteligência que a gente está trabalhando e vai começar com o pontapé inicial hoje e começa e já está construído em várias mãos, vários atores nos ajudam a entender, né? E como fazer isso dentro do nosso Rio Grande do Sul. Sim, precisa trabalhar com uma antecedência também para ter essa inovação acontecendo, né? No curto e no longo prazo, né? Quero agradecer demais a sua entrevista, o diretor de Ambientes de Inovação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, o Everaldo Daronco, que conversou conosco aí direto da Expo Inter. Mais uma vez, muito obrigada e um bom trabalho aí para o senhor. Agradeço. Obrigado e boa noite a todos. Um abraço. Obrigada. E mais informações da Expo Inter, você acompanha diariamente a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na TVE, direto do Parque de Exposições Assis Brasil. É só ligar um pouquinho antes do TVE Esportes. Não perca. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo. E uma pesquisa sobre a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico das periferias. Em Porto Alegre, uma terça-feira de céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em declínio na casa dos 17 graus. Você acompanha ao fundo imagens do estádio Beira Rio Iluminado, onde daqui a pouquinho, às 7h, começa a partida entre o Inter e Bolívar, pela Libertadores da América. No jogo de ida, em La Paz, o Colorado venceu por 1 a 0 e agora joga por um empate para garantir presença na semifinal da competição. A gente volta do intervalo com uma boa notícia para quem sofre com as temperaturas baixas. O frio vai diminuir ainda mais nesta quarta-feira. A gente vai conferir no mapa da previsão do tempo. Em todas as áreas, sol e poucas nuvens. A primavera começa a se aproximar um pouco mais cedo. As temperaturas baixas nas primeiras horas da manhã ficam amenas à tarde. Na faixa oeste, a elevação tende a ser maior. Em Porto Alegre, mínima de 9, máxima chegando a 24 graus. Variação entre 6 e 22 em Bento Gonçalves. Em Esteio, os termômetros vão dos 9 para os 24 graus. E agora a gente fala de políticas públicas para a inovação ser mais inclusiva. Uma pesquisa inédita sobre empreendedorismo nas periferias gera ações para garantir estrutura e capacitação, fomentando os pequenos negócios que surgem nos bairros e que movimentam a economia local. A Roberta já perdeu as contas de quantas próteses dentárias entregou a clientes nos últimos anos. Mas confessa, na escolha da profissão, ela precisou abandonar o sonho da adolescência, que era ser dentista. Porque não deu. Porque quem trabalha, quem nasce na periferia, sabe que vai até o segundo grau e depois ali já tem que botar a mão na massa para fazer dinheiro, sustentar a família, tudo isso. Infelizmente, não consegui pagar os meus estudos. Corri por fora, fiz um curso técnico em prótese, né? E ainda assim, me realizo trabalhando para os dentistas. Peraí que vamos explicar essa história. Hoje, a Roberta ainda é protética dentária, mas também é chefe. Ela é uma empreendedora da periferia. Há 19 anos, com a cara e a coragem, ela abriu essa clínica na Restinga. Hoje, ela já tem uma filial no bairro Ípica. Ou seja, aí ela passou a contratar odontologistas como colaboradores. Eles vêm, prestam serviço para mim e eu ofereço, então, os consultórios, as secretárias, toda a parte de prospecção de clientes, eu que faço. E esse cliente, quem é? Esse cliente é aquele que quer um atendimento diferenciado, que ele quer que a gente chame ele pelo nome, que a gente quer que pergunte como é que está o pai dele. Normalmente, a gente trata a família, né? Por mais que a gente faça divulgação em redes sociais, tudo isso, o boca a boca ainda permanece muito. E eu acho que isso é uma característica do bairro, de atendimento de periferia. Pois é mesmo, a Restinga, junto com Bom Jesus, Morro da Cruz, a Vila Planetário e a Vila Cruzeiro fizeram parte de uma pesquisa inédita no início desse ano sobre o empreendedorismo das periferias. O levantamento do SEBRAE ouviu mais de mil desses trabalhadores que começaram negócios próprios. A Prefeitura está trabalhando, a partir desses dados, a visão de uma inovação inclusiva. Não uma bolha, que muitas vezes a inovação é acusada de só olhar para certos segmentos populacionais, mas um cobertor, algo que pudesse ser ofertado para todos os setores da cidade. Por quê? E isso começou até na nossa trajetória do prêmio de inovação, né? Que a gente entregou no ano passado. A coisa mais linda do prêmio de inovação foi justamente perceber a diversidade de ações que estavam buscando esse caminho empreendedor, esse caminho inovador dentro da cidade. A gente teve indicados lá como a Copa Coletiva, como as Mulheres da Restringa, como a própria Cotravipa, né? Que fez um trabalho inovador, assim, de potencializar a educação para os seus associados. Então, o que a gente percebe é que a gente tem sementes de empreendedorismo e de inovação que estão espalhadas por toda a cidade. Então, a gente tinha um desejo muito grande de desenhar as políticas públicas para poder regar essas sementes, para fazer com que elas tenham mais vitalidade para crescer e serem alternativas das suas comunidades. No perfil, a pesquisa identificou que 35% são empreendedoras e 65% são empreendedores. No geral, 64% são negros e 76% estão nas classes C, D e E. E os negócios são determinantes para a renda familiar. Representam mais da metade do faturamento para 92% dos empreendedores. Por outro lado, precisam de apoio e estrutura. 66% não têm CNPJ, 52% não têm espaço próprio para trabalhar e dos 37% que tentaram fazer um financiamento ou empréstimo, só 18% tiveram acesso. 53% nunca fizeram cursos de capacitação na área que atuam. A Roberta é hoje a presidente das Empreendedoras da Restinga. A associação criada há quatro anos veio para capacitar e empoderar mulheres, que, como a pesquisa também revelou, sofriam o estigma social da periferia. Quando você pergunta para uma pessoa que mora fora do bairro, ela vai dizer, ah, violência, roubo, medo, quando fala da periferia. Mas se você perguntar para as pessoas que moram na periferia, elas vão dizer, lugar onde eu moro, alegria, felicidade, família. Então, a gente precisa alinhar essas duas percepções. E é por isso que vocês estão se vendendo diferente, dizendo que aqui tem produto de qualidade produzido na periferia para todo mundo. Sem dúvida, as pessoas precisam entender que agora o polo empreendedor está nas periferias. As pessoas agora estão entendendo que elas são empreendedoras. Antes, elas achavam, ah, eu faço um bolinho, ah, eu trabalho por conta. E depois desse movimento de divulgação, elas, sim, estão se entendendo como empreendedoras. Unindo capacitação, possibilidade de financiamento desenhadas para a questão produtiva, esse reconhecimento e celebração dos atores locais, essa potencialização desses hubs como entrar de inovação, e essa lógica da gente conseguir entregar de uma forma mais integrada na própria comunidade os serviços públicos e os serviços que estão disponíveis aí das universidades, do sistema ESC, eu acho que a gente tem um conjunto de ações muito importantes que batem aqueles elementos principais que estão na pesquisa. Ter espaço para trabalhar, ter suporte, entender a precificação, poder ter alguma capacitação para poder se tornar mais eficiente no seu negócio, poder separar a sua identidade pessoal da sua identidade jurídica como negócio. E aí a gente consegue ir avançando de forma integrada. E a gente encerra com o Mari Kerber e a Leia Ravanello, que se apresentam nesta quinta-feira no Mantra Gastronomia e Bar. Nós voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide! E aí E aí Tchau, tchau. I love you. 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 I love you.